Ai ai, no dia dos namorados Isso tudo bem, meu nome é Marcos Santana Menezes Mas fui mais íntimo de Marcos Santana E hoje eu falo dos dia dos namorados Dia dos namorados É um dia meloso demais Eu sei que o pessoal que namora gosta desse dia Mas eu não gosto, gente Sei lá, ainda mais que eles parem que ficam falando Ah, já tem namorado E eu falo que não Porque eu tô de boa Como sempre E também, além disso, essa é minha opinião E eu tenho 14 anos Eu fico quase com a mesma criança, né Então Tchau Boa noite Nossa, não Tchau Tchau Tchau